Vou tentar fazer uma paradinha aqui no Insanezada, hein? Lembrando, Insanezada, cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, 100% de bônus no seu primeiro depósito e o cupom SAULO30, 30% de bônus em todos os seus depósitos. Lembrando que quem deposita no Insane participa do sorteio mensal do Insane e dos sorteios diários todos. E tem o sorteio mensal do Insane, que vai sair no dia 1 do 7, de uma carambitidoppler de R$10.500. Mano, eu quero ganhar 9 facas hoje aqui no Insane para sortear de sorteio mensal para os subs aqui da live. Sendo assim, deixa eu comprar o passe, mano. Tem um modo novo aqui, Plinko. Eu não sou muito fã de Plinko, não. Vou jogar 100 dólar nesse Plinko. Será que volta quanto? Vou jogar os 70. Vou jogar os 48. Ó, 48. É, voltou. 78. Vou jogar mais uma. Oitenta e sete? Oitenta e sete? Nossa, Plinko é brincadeira. É uma merda. 77? Não, tem que vir nesse 5x aqui. Pô. Agora vai tudo. Perdi 100 dólar nessa bosta. Joga esse Plinko, não. Plinko é um horroroso. Mano, para eu recuperar a porra toda, tem que vir esse 5x aqui. Joga 10 bolinhas de uma vez, Saulo. Ah, o jeito certo é jogar 10 bolas? Vou fazer agora diferente. Vou jogar 100 dólar de novo, só que agora com 10 bolas. Ah, é agora. Porra, minha câmera está na frente, né? Uh, 150. Caiu no 5. Pô, é isso. Peguei, 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 peguei. Oito. Ó, pega. Uh, 300. Mano, bagulho é 10 bolas. Vamos, tem que passar de 200 aqui, senão não valeu a pena. 5 bolas não vale a pena, não? 5 bolas? Não, eu testei esse jogo aqui, não gostei não. Vou com 3 bolas agora. Nossa. Deixa eu ver, o fumo foi de quantos? Pera aí, eu tenho que pegar, né? Fumo foi de quantos dólar? Céu, céu e céu. Tá bom, tá bom. Vamos aqui onde eu gosto. Bro, boletinha. Aqui é 50 dólar. Tei, 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 tei. Tei, 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 tei. Bora. Perde e arminha. Vermelho, 14. Se fosse 15, era arminha. Verde e arminha de novo. Forramos Forramos Chama, caralho É disso que eu tô falando Perdi E arminha de novo Perdi a arminha Vamos God, recuperamos foi tudo E tamo no lucro de novo Eu gosto é da roletinha Veio vermelho 300 dólar no preto Bem, caralho É disso que eu tô falando Acabou, 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 acabou Chupa plinco Chupa plinco 2 mil dólar, porra O que eu vou fazer agora, guys? Eu vou pegar 9 facas pra sortear pra vocês Saiu de novo a arminha preta Se eu tivesse ido Tá bom 9 facas Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mano, dá pra pegar 10, hein? Show de boela 10 facas por 6 aí Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma e toma Começamos com 1.200 Peguei 10 facas E só preciso recuperar 150 Para voltar com a banca inicial Agora, esse plinco aqui É uma verdadeira bosta, hein? Olha lá Ah, outra coisa aqui Olha aqui a quantidade de caixa Bravo que eu peguei semana passada, ó Tem, 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 tem Ainda peguei uma grana em cripto Que eu tava brincando, ó Tava brincando Eu gosto de brincar aqui no Insane Peguei 400 dólar em Ethereum 170 dólar em Ethereum também Aquela brincadeirinha, né? Aquela brincadeirinha legal Aqui no Insaneizada Peguei um monte de caixa, ó Aquele dia, quem lembra? Daquela forra universal que a gente fez lá Tem muita gente que não sabe Mas aqui no Insane tem como sacar em cripto Saquei 4.000 dólar em Ethereum aqui também, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Já chegou 8 facas aqui que serão para vocês Para os subs aqui da live E ainda tem algumas que ainda não chegaram Tá em duas Duas que ainda não chegou, ó Tem um Mines também que é legal Acho que eu vou sacar, velho Mano, vou pegar Ah! Salvo pelo Gongo, ó aqui Bomba! Calma aí, deixa eu vender essa Eu quero ficar com 1.200 de saldo Que foi o saldo que a gente começou Daí vai ter sido essas facas tudo de graça Pegou a visão? Bomba! Bomba! Agora eu tô sendo taxado Eu vou pegar, hein? Peguei Aqui 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 Peguei Ah, que essa faca aqui não veio Vou solicitar ela de novo Tá, falta 90 dólar Falta 80 dólar Mano, crashzinho Não tem como dar errado Bateu Ai, falta 23 dólar Mano, aqui eu quero um 2xzinho, velho 2x Eu quero com duas bombas só Aí Começamos com 1.200 Estamos com 1.200 E sacamos 635 569 607 591 579 575 520 565 683 E 601 6.000 reais 6.000 reais E estamos com a mesma quantidade de saldo Fala do Insane Isada A gente vai sortear essas facas Pra quem for sub aqui na live Twitch.tv Barra Saulo No dia 6 de julho Que é quando libera o trade lock delas Lembrando, só um ponto forte aí Se você for depositar no Insane Utilize o cupom Saulo S-A-O-L-L-O Que te dá 100% de bônus No seu primeiro depósito E o cupom Saulo 30 Que te dá 30% de bônus Em todos os seus depósitos Entra no Insane pelo link que tá na descrição Pra não me parar em nenhum site falso É nóis